E queda de árvore voltou a provocar interdição no trânsito da BR-262 entre Manhoaçu e o distrito de Realeza. O trecho, com muitas matas margeando a rodovia, tem sofrido constantemente com a queda das árvores, seja pelos ventos fortes ou chuva intensa. O Corpo de Bombeiros, mais uma vez, foi acionado hoje para liberar a pista em duas oportunidades, como informa o sargento Eduardo Dias. O Corpo de Bombeiros de Manhoaçu tem atendido nesta manhã de quinta-feira algumas solicitações derivadas dessa grande quantidade de chuva que tem acontecido na nossa cidade e na nossa região. Já pela manhã agora, estivemos em atendimento a árvores caídas. Uma dessas árvores obstruiu a rodovia 262, na altura do quilômetro 42, aproximadamente. Equipes nossas deslocaram para o local, fizeram a retirada da árvore que impedia o trânsito em ambas as pistas de enrolamento. E agora, nesse momento também, fomos acionados por uma segunda queda de árvores, também na rodovia 262, que mantém a rodovia parcialmente interditada. A gente até pede que aqueles que conduzem seus veículos durante e no decorrer da 262 tenham bastante cuidado com essas quedas de árvores. A gente sabe que, infelizmente, essas árvores vêm cair de terrenos, de matas próximos à rodovia, vindo até gerar algum acidente automobilístico. Então a gente pede todo o cuidado a todos os motoristas. Estamos também atendendo algumas ocorrências relativas a desmoronamento, a quedas de muros de contenção. E o Corpo de Bombeiros já deixa todos cientes aí, que precisam estar alerta a essas movimentações de massa, a pequenas trincas, a rachaduras, tanto em terrenos quanto dentro das residências. A gente sabe que o volume de chuva é intenso, que ele é grande, e todo cuidado é pouco para a segurança de todos.